Rapaz, é adianto o Tik Tok, hein? No Vítica, o Norte pega, cê leme, ficou de quadro Clima fica quente, com a mão na parede, tu toma um pente Fode gostoso, sou experiente, habilidosa demais Em cima da pica, tu sobe Tô imaginando, tu fazendo tudo Aquilo que tu fala no Tik Tok Desce, lentinho, oi trem, de ladinho Faz travessura na pica, do GB que é safadinho Faz travessura na pica, do GB que é safadinho Desce, lentinho, oi trem, de ladinho Faz travessura na pica, do moleque é safadinho Nisso, 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 nisso dê Rapazê adianta o Tik Tok hein Nisso dê Prontou na base, não apega, cê leme, ficou de quase O clima fica quente, com a mão na parede, tu toma um pente Fode gostoso, sou experiente, habilidosa demais Em cima da pica tu sobe, tô imaginando tu fazendo tudo Aquilo que tu fala no Tik Tok, habilidosa demais Em cima da pica tu sobe, tô imaginando tu fazendo tudo Aquilo que tu fala no Tik Tok, desce lentinho Oi treme de ladinho, faz travessura na pica Dorm moleque que é safadinho, desce lentinho Oi treme de ladinho, faz travessura na pica Dorm moleque que é safadinho, desce lentinho Oi treme de ladinho, faz travessura na pica Dorm moleque que é safadinho Me fudia, me fudia, me fudia, me fudia